E o BNDES está utilizando uma nova tecnologia para bloquear o financiamento de produtores rurais notificados por desmatamento. O sistema está em uso há um mês e 58 proprietários rurais já tiveram os recursos bloqueados. Apenas três recorreram. Eles foram notificados por desmatamentos ilegais, flagrados por satélites. É uma tecnologia nova, disruptiva, porque nunca foi utilizada e que nós achamos que vai poder inspirar, inclusive, todo o sistema financeiro, não só no Brasil. O BNDES usa a tecnologia criada pela rede MapBiomas que monitora em tempo real o desmatamento em todo o Brasil. É possível comparar imagens de antes e depois do desmatamento, o que permite comprovar a irregularidade. Depois de comprovada, as imagens dos flagrantes e os dados do produtor que está derrubando a floresta ilegalmente são enviados para o banco. Os financiamentos bloqueados chegam a cerca de 25 milhões de reais. A maior parte dos produtores rurais que desmataram ilegalmente está no Tocantins, seguido pelo Pará, Rondônia e Minas Gerais. Em um mês de funcionamento, os satélites já localizaram uma área desmatada equivalente a 1.300 campos de futebol. O bloqueio é respaldado pela resolução 3545 de 2008 do Conselho Monetário Nacional, que impede o financiamento para quem desmata irregularmente. Na hora que o proprietário pede o financiamento ao BNDES, nós vamos verificar a propriedade dele. Como o banco tem também o cadastro do carro, nós podemos assumir o cadastro rural, você tem o tamanho da propriedade, as condições. Imediatamente a gente cruza as duas informações. E se há comprovação de desmatamento, ele não recebe um tostão, o contrato não é assinado. Então, eu vou verificar a propriedade do carro.